Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Leandro Aquino, sou representante da cooperativa Cavari, em parceria com o Sebrae do Vale do Ribeira. A gente veio hoje, aqui na AgriShow, mostrar todas as nossas ofertas, o que a cooperativa traz de benefício para o Vale do Ribeira. Qual que é a grande vantagem do palmito-pupunha? Quando você corta o principal, eles nascem os porfílios do lado. Então, você nunca vai precisar fazer o real clientil da sua muda, totalmente sustentável. Corta e já nasce a próxima colheita. Qual que é o grande diferencial da Cavari? Ela aproveita o palmito, que é desprezado pelos demais. A parte de baixo é os outros cortes, o corte picado, o corte de macarrão. Com a grande dificuldade dos vidros nas fábricas, a Cavari veio como pioneira no desenvolvimento do bag. Qual que é a grande vantagem? Segurança do colaborador, porque é um produto que não quebra, diferente do vidro. E armazenamento. É muito mais fácil transportar um quilo no bag do que 300 gramas num vidro. A logística de transporte e sustentabilidade é muito maior. Hoje na AgriShow foi uma experiência totalmente nova para a Cavari. Ela foi fundada em 2018, então a gente está novo nesse sistema de eventos, de expor a marca. Foi muito gratificante fazer essa parceria com o Sebrae, porque a gente consegue deixar em vidência o Vale e todos os nossos produtos e os benefícios do palmito.